Música Oi Geral, tudo bem com vocês? Mais uma vez, bem-vindos ao meu canal, nosso TudoGeral E hoje trazer um conteúdo simples para vocês, né? Que é uma coisa que poucas pessoas gostam, mas... Às vezes sim, às vezes não Que é os comerciais, né? Pra quem já foi muito de televisão, né? Assistia um programa, assistia um conteúdo, novela, filme Aí quando chegava no comercial, você não queria nem assistir, né? Saía, ia comer alguma coisa, ia tomar uma água, ia no banheiro Ah, tô passando comercial, não me interessa Mas assim, às vezes tem aqueles comerciais legais, né? Que é bom a gente assistir Publicidade, né? Uma propaganda ali que pode interessar Até uma mercadoria, algum conteúdo, uma loja, enfim Às vezes eu gostava de ver alguns comerciais, né? Às vezes eu ficava até esperando ter uma continuação Ou pra ver de novo um específico comercial Mas... Trouxe alguns pra vocês aí, pra recordar Alguns que já passaram, né? Eu sei que vocês vão lembrar Nossa, eu não lembrava de tal comercial Daquela marca, de alguma coisa Você até esperava da hora comercial Na hora do intervalo de alguma coisa Pra poder assistir o certo comercial Então... Trouxe alguns pra vocês Pra vocês recordarem, né? Então... Vamos aí, relembrar alguns comerciais juntos aí Oh, Mônica! Sua mãe sabia que eu vinha? É surpresa! Entra aí! Estava faltando elefante no nosso almoço É mesmo? Pra dar mais cor, mais sabor na comida Ele é concentrado, rende mais Ah, que coincidência! Eu também trouxe um elefante esprevido Vermelhinho é gostosão, tá buzado? Estato de tomate e elefante O elefante mais amado do Brasil Calma, Mônica, primeiras visitas Roda, roda Roda, roda, baleiro Atenção Quando o baleiro parar Põe a mão Pegue a bala mais gostosa do planeta Não deixe que a sorte se intrometa Bala de leite que diz A melhor bala que há Bala de leite que diz Quando o baleiro parar Danilo Fala Arranjei uma namoradinha Diga, que bonitinha Que bela e branquinha Que amor de gatinha Amara É, Fabinho Ela tem o nariz levantado Os olhos verdinhos Bastante puxados Cabelos curtinhos E o sandal do lado Sandal protege você dos raios UVA e UVB E não sai na água Com sandal você aproveita o melhor do sol Se não ela usa Não é de ninguém Não pode ser minha Nem minha também Sabe como fazer uma boa higiene bucal? Com um creme dental Com flúor ativo contra as cáries Que combate a porta bacteriana Que pode causar o tártaro Que seja saboroso, refrescante E que seja Novo Colinas O antiplaca com gosto de creme dental Você vai conhecer o mais puro sabor de chocolate Seu leite vai adorar É muito bom Delicioso Cremoso Você nunca bebeu nada parecido Mas é Nescau É claro Enquanto não aparecer nada igual Nescau continua sendo a melhor novidade Nescau Você sabe o que é bom Para não ter dor de cabeça na hora da mudança Você pode usar isso Ou então Você pode usar a Graneiro Graneiro Duas décadas de experiência em transporte residente A pontinha dançando em queiêêêê O pernilongo mordendo meu nenê E o dia inteiro a traça passa A ruer Nesta festa preciso por um fim Vou chamar Dededrim Dededrim E os passeios da parada pela casa vão ter fim Dededrim 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 A caminal Disney E nas filiais Dededrim O elefante é pão de parmalas O povo cor-de-rosa e o macaco também são O panda e a soquinha só querem parmalas Assim como a soquinha, um copinho e um leão O cacinha, um cachorrinho lá O rinoceronte só querem parmalas Mandei o seu filhote forte, vamos lá Traque seus filhos com amor e parmalas O elefante agora está grande Sou eu O porco cor-de-rosa e o macaco também estão O panda e a vaquinha tomaram parmalate Assim como a soquinha, um ursinho e um leão Os maquíferos cresceram A família de leites premium parmalate também Tem leite que faz bem para os ossos Para o intestino Para quem tem baixa tolerância à lactose Todos em novas embalagens recicláveis O cacinha, um cachorro lá O rinoceronte Espechou com parmalate Botei os seus filhotes fortes, vamos lá Trate seus bichinhos com amor e parmalat Olha aí o clínico Botei os seus filhotes fortes, vamos lá Trate seus bichinhos com amor e parmalat Lunga vida e parmalat Parmalat e vida longa Passa tempo? Mudou Coleçou novos bichos E tem até... Passa tempo novos bichos Tem também lanchinho Nós somos os Gukies E vamos apresentar Os gostosos do Wafers E recheados Pilar Tem de banana, brincadeira, chocolate, muito mais Cores e sabores que são uma delícia Os Gukies estão chamando, venha provar Os gostosos do Wafers E recheados Pilar Você tem que falar, você vai adorar A nova magia Pilar Os Wafers e recheados Pilar são uma delícia Sorte sua! Tão gostosinho Na praia, na rua, no supermercado É a maior curtição Vem garotada, vem ligeirinho Vem pegar esse fofinho Tão bem fofinho Todo gostosinho Esse neguinho é muito fofinho Nilkibar, o chocolate fofinho da Nestlé Senhor Ricardo Qual a fórmula da água? Choquito, professor O quê? Leite condensado caramelizado Com flocos crocantes Coberto com delicioso chocolate Nestlé É, deu água na boca Mas não vai sair na hora do recreio Legal Assim não preciso dividir meu choquito com ninguém Choquito faz o lanche mais gostoso Choquito da Nestlé Eu acordei Tirei o meu pijama Fui pra minha cama E depois dormi Aí eu fui tomar café E deitei na cama Peguei o meu pijama E eu já fui logo pra cama Yeah, yeah Eu fui pra minha cama Na cama com pijama Tem que ser mais do que isso Nós éramos uma dúvida de irmãos Tava vindo pra cá De repente apareceu um caminhão e Ficamos onze Mas tudo bem A gente continuou Aí apareceu uma senhora gorda Imensa mesmo Aí Ficou só sete Mas a gente foi em frente Aí por infelicidade Vem um elefante enorme E Ficou só eu Mas tudo bem Porque eu vim aqui pra dizer Que a senhora usa óleo sóia Ou A gente fica horrível Toda comida pede um grande óleo Sóia Numa folha qualquer Eu desenho um sol amarelo E consigo ser retas É fácil fazer um cartelo Corro lápis em torno da mão E me dou uma luva E se faz chover Com dois riscos tem um É da chuva Se um pinguinho de tinta Cai num pedacinho azul do papel Num instante imagina uma linda Que volta a voar no céu Vai voando Contornando a imensa curva Norte e sul Pinta um bar com a vela Pinta um bar com a vela Branco navegando É tanto céu e mar Num beijo azul Faber Castel Faber Castel Sua companhia para escrever Desenhar E pintar O óleo de soja lisa É puro Clarinho Leve Saudável Não faz fumaça Nem deixa cheiro Pessoal Tá na mesa Pai Passa batata? Pai Eu também Mais salada? Sim Obrigado Com lisa Sua família só sente o cheiro No futuro Uma nova força Vai invadir milhares de casas Em todo o Brasil Home Progres Com sistema Play O único que tira sozinho Encardido de manchas difíceis Como café e frutas Vamos lavar esta camisa Com sabão em pó de qualidade E esta outra Com o Home Progres Home Progres Tirou toda a mancha Sem usar água sanitária E sem afetar as cores E deu um branco insuperável Você não gostaria De viver no futuro? Chegou o Home Progres Com sistema Play Ninguém lava mais branco Ninguém tira mais manchas E aí Gostaram? É Como é bom lembrar E Dá aquela coisa assim na cabeça Nossa Eu lembrava de tal comercial De tal propaganda Né Estou aqui para trazer para vocês Recordar Esses conteúdos de televisão Que vocês gostam E eu gosto muito de relembrar Então está aí Então está aí para vocês Lembrar um pouco Logo está ali mais vídeo Para vocês Muitas novidades virão Mais conteúdos Aguardem aí Então muito obrigado Por assistir esse vídeo E até o próximo vídeo Vai deixando aí o seu like Se inscreva no canal E ative o sino Beleza geral E ative o sininho E ative o sininho E ative o sininho E ative o sininho